Militante Fertelin Rihundroa Atosleima, Russo CCF, Atos, convoca Congresso Nacional Extraordinário. Rodihalo eleição direta, presidente no secretário-geral partido. Lirou-se conferência em prensa e a CCF, Comor Dili, militante partido Fertelin, submete carta à petição do Comitê Central Fertilínica CCF, que Russo Atos, convoca Congresso Nacional Extraordinário. Rodihalo eleição direta, presidente no secretário-geral partido Fertelin. Carta à petição do Comitê Central Fertilín, Russo, município Sanulo-Recentolo, inclui Raioa. Portavoz José Agustino Sequeira Sumocho-Hateten e a carta à petição do Comitê Central Fertilín, também considera a estrutura atual agora, o desempenho eleitoral dia. E a Sorin ida, mas que número eleitoral, e a Timor-Leste aumenta 99,2%, que se tinam 2001, que tinam 2023, com liderança presidente, camarada Luolo, com secretário-geral, camarada Maria El Cateri, Fertilín e Niavotos, Tunghelade, e a Tinan Ruanol e Nialara, nunca recupera. Para fazer o resultado, o desempenho eleitoral, e a eleição de TINAN 2001, em 2001. A Tinan Ruanol e Niavotos, Tunghelade, 25,75%. O equivalente date vai 19 cadeiras e a eleição 21 de maio de 2023. Dala Luolo, atu e Vita, Fertilín, Nia derrota definitiva, e a eleição será tuir mai, mas que a renovação vai liderança Fertilín, onde prepara vitória vai eleição, eleições e futuro. Somocha argumenta, dala Luolo, atu e Vita, Fertilín, Nia derrota definitiva, e a eleição será tuir mai, mas que a renovação vai liderança Fertilín, onde prepara vitória vai eleição e futuro. para atu e esforço soto-hoto, ne be, bota balu que secreto, mas tira nunca, toa oia fatinida, toa oia ponto-uida, halibur. Halibur é ma hoto-hoto. Laos o Kualiade, Fertilín, halibur é ma hoto-hoto. E funulara, ne, o traidor, o saída, ita halibur hoto. Ita hakneia, amimate, ba muda, em a ida para atu-manam fun. E da nem a saída se metodo quando ita bolu de a partida de massa. La iha, ita lalica conta, o Kualiade e a Comitê Central, que o báhalo campanha, ora cidadete, o fila, e da nem, o docap de si cucipo. Tá ainda nem, metodo será... Prazo da peticão, la iha, mai be, o engera a estrutura no quadro superior CCF, la rola ação concreta, e a tempo tuir mai, se organiza massa o de ação pacífico a sua estrutura atual relaciona a exigência. Jornalista RTTL hala confirmação do presidente do Partido Fretilin, Francisco Guterres Luolo, o secretário-geral do Partido Fretilin, Mari Alcateri, mais be, la iha Fatin. Amaro Ornai, Miguel da Costa, RTTL. Bucada, e-mail usufu do Partido Fretilin, que-bocada, que nos da anos, I⁣ sparka, Apple, e-mail usufu do Partido Fretilin, do Partido Fretilin, embaloi usufu do Partido Fretilin… Tchau.